A primeira informação útil que eu tenho que te dar é que você tem que conhecer a Áustria, toda ela no interior que é maravilhosa, mas se você não tiver pernas, não faça essa atração. Vem até aqui, fica no restaurante, deixa sua família aí, mas se você não gosta de andar e principalmente não consegue muito andar, então pula essa aqui, porque realmente você precisa estar no estado de saúde perfeito. O desafio de As Riesenwelt realmente não foi nada fácil, mas eu gosto de aproveitar ao máximo o meu giro por aqui. E como ainda o dia está claro, eu vou para a minha próxima cidade para ver mais um lindo lago aqui da região. Mas antes, vamos relembrar todo o nosso traçado até aqui. Começamos o nosso giro lá em Viena, passamos por Durstein, Melk, Luzensee, Marienzel, Ademont, Mondzee e toda a sua região, Salzburg, As Riesenwelt e minha parada agora que será Zellenzie. Minha parada agora é Zellenzie, que é mais uma daquelas cidades encantadoras de se conhecer por aqui. A cidade tem cerca de 10 mil habitantes e está à margem do seu lago que se chama Zell. O Lago Zell tem cerca de 4,7 quilômetros quadrados e as montanhas ao seu redor formam uma ferradura que contorna o lago. E se você quiser se hospedar na cidade, a minha dica é o tradicional Grand Zellenzie Hotel, que foi finalizado no formato que tem hoje em 1896. Por muitos anos, o hotel recebeu a aristocracia de toda a Europa. Dois prédios se destacam na praça principal da cidade. O primeiro é a sua prefeitura e o segundo a igreja de São Hipólito, cuja torre tem 36 metros de altura e é a construção mais alta da cidade. A igreja é do século XVII e na sua maioria ela foi construída no estilo romanesco. O centro da cidade é onde você encontra as lojinhas de souvenirs, entre outros comércios, hotéis e restaurantes. No verão, Zellenzie recebe milhares de pessoas da Arábia Saudita e do Kuwait. A gente anda por aqui, só percebe gente desses dois países. E quando a gente ouve falar de pessoas desses dois países, a primeira ideia que vem na cabeça é que deve ser só gente de guerra, né? Inclusive eu que viajo bastante, fico pensando, puxa, Arábia Saudita, muita gente fala, não, você não pode ir na Arábia Saudita, que é perigoso, que matam muitos cristãos, que a confusão é muito grande. Até pode existir isso sim, até pode ter gente que faça isso. Mas a galera que está aqui é muito simpática. As pessoas me param, de onde você veio, o que você está fazendo, o que você está filmando, fala que sou do Brasil, as mulheres sorrinhas, os homens são super gentis. Encontrei dois caras agora da Arábia Saudita, trocamos cartão, cara, gente boníssima. Aí eu estava cruzando agora de novo e ele me viu, ó brasileiro, tudo bem? Então é um pessoal aqui muito simpático. Eu já sei que o árabe é divertido por natureza, né? Então isso é normal. Agora, esses que causam confusão, realmente, como qualquer outro ser humano, como brasileiro, como americano, como qualquer outra nacionalidade, tem gente boa e tem gente ruim. Só sei que essa galera que está aqui é do bem. Legenda Adriana Zanotto Mas você vir num lago desse e não passear no lago, acho que é como ir a Roma e não ver o Papa. Porque isso aqui, gente, essas montanhas são fascinantes. Pedalar aqui olhando para elas tira da gente qualquer cansaço. Bem, galera, hora de descansar, principalmente as pernas, desligar hoje todas as máquinas, baixar os vídeos, sossegar um pouco, literalmente baixar o facho, porque amanhã tem muito mais. E eu espero que você tenha gostado de mais um giro aqui na Áustria. Então se gostou, deixa sua curtida, seu comentário e principalmente compartilhe o vídeo com seus amigos. Agora é hora de você seguir as minhas redes sociais, o canal aqui do YouTube e não se esqueça que eu organizo grupos de viagens ao redor do mundo. Vai ser uma alegria ter você em um deles. Para mais informações, visite o site loucoporviagens.com.br, onde você também encontra as camisetas do Louco. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas dentro de nós sempre vai existir um Louco por Viagens. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti